Bom dia pessoal, pessoal tudo bem com vocês? Então pessoal hoje eu tô fazendo essa grelha aqui ó é do lado da piscina aqui e gostaria de mostrar pra vocês pessoal como vai ser a tampa dessa grelha beleza? Então vai ser feita essas duas paredinhas, vou rebocar, deixar acabadinho e depois pessoal a tampa dessa grelha vai ser dessa forma aqui galera, eu sei que tem muita gente que conhece mas tem muita gente que não conhece, então eu gostaria de mostrar pra vocês verem como é que vai ser a tampa da grelha então essa peça aqui pessoal de concreto é que vai ser a tampa da grelha, entendeu? Então eu vou estar usando ali, eu tô fazendo ela com 19 pessoal, mas como vai rebocar os dois lados ela vai ficar com 15, então daqui ó, desse ponto aqui ó, e desse ponto aqui dá 15 então é o que eu preciso, porque eu preciso só desses buracos aqui pessoal, livre pra descer a água então ela vai estar apoiada daqui pra cá na parede e daqui pra cá na parede, beleza? então quando eu olhar no reboco, o reboco vai estar quase faceando aqui ó, a parte de baixo aqui de dentro é porque é essa parte que eu preciso pra poder é... pra poder descer a água então essa parte aqui e essa parte que tem que estar livre pessoal, pra descer a água beleza? então ali tá... tá aqui a tampa das grelhas ó então isso aqui é tudo a tampa da grelha então eu já marquei a parede aqui ó daqui lá ó, então ela vai vir aí depois eu vou rebocar e colocar essa tampa de grelha em cima aí enquanto estiver pronto galera, eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal, eu deixei dois tubos de quatro ó é... pra captação de água né porque aqui tem três tubos de... três tubos de três aqui dessa do telhado então eu achei melhor deixar dois de quatro que dá uma vazão de água bem mais rápido né e não tem perigo de tá... é... transbordando água aí beleza? então quando estiver prontinho aqui pessoal, eu vou mostrar pra vocês ela vai vir aqui galera ó essa grelha vai vir aqui ó e chegar aqui pessoal, ela vai fazer um quarenta e cinco aqui ó daqui naquela quina, daquele banheiro lá então ela vai fazer um quarenta e cinco aqui ó beleza? quando estiver pronta eu mostro pra vocês aí aqui já instalou a piscina pessoal, é uma piscina de fibra tem uma organizada na albonte, que tava uma bagunça danada quer dizer ou não, meu ajudante né tem uma organizada aqui ó que tava muito bagunçada, o pessoal sabe que chama bagunça danada então aí galera daqui a pouco eu mostro pra vocês o... quão vai ficar e aí eu mostro pra vocês